À medida que nós conhecemos o Senhor, nós entendemos o valor grandioso da obra de Deus em nós. E aí nós começamos a encontrar essas respostas. Eu me lembro que uma escola, a gente iniciou a escola com três perguntas. Quem é você? Qual é o seu dom? E o que você tem feito para associar a sua identidade ao seu dom para servir pessoas? E eu me lembro que muitas pessoas entraram em crise porque elas não conseguiam responder essas perguntas. E eram pessoas que estavam... Eu me lembro até de um... Ele era copastor de uma igreja. E ele chorava e falava, Cris, eu não sei responder essas perguntas. E dentro daquilo que eu entendo como identidade, como alguém que tem um chamado, nós precisamos ter essas perguntas muito certas dentro de nós. Nós somos chamados para gerar discípulos. E não somente dentro das células, né? Mas essa é a grande comissão da igreja do Senhor aqui na Terra. É fazer discípulo de Jesus. Mas muitas vezes nós não sabemos nem quem somos em Deus. Entende? E a terceira pergunta é o que te define realmente? O que te define como filho? O que te define como um alegre? São perguntas bem básicas, né? A nossa identidade, irmãos, ela não é definida por valores ou por circunstâncias exteriores. Muitas vezes, ah, eu sou alegre porque na minha família as pessoas são alegres e são positivas. É verdade? Ah, eu sou alegre porque eu estou aqui na escola adorando e por isso eu sou alegre. Ah, eu sou filho porque lá na minha igreja o pastor pregou e... Ah, eu sou filho de Deus porque dentro dessa sociedade a nossa identidade não se define pelo exterior. Mas a nossa identidade, ela se define pela obra interior de Deus em nós. E nós passamos a entender quem somos à medida que conhecemos quem ele é. Hoje a gente cantou aqui soberano, santo, digno, poderoso. Criador. Né? E muitas vezes, irmãos, a nossa vida de... A nossa caminhada com Deus se define muito pelo que Deus faz por nós. Ah, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que criou todas as coisas. O Deus que me prospera, o Deus que me... E hoje eu vejo que a própria igreja, né? Essa estrutura chamada Igreja de Cristo na Terra. Ela tem se baseado muito naquilo que Deus faz. Ah, você vem para os caminhos de Deus e você não vai ter mais problemas. Você vai prosperar, você vai conseguir um emprego novo. Se você é solteiro, você vai se casar. E os seus problemas serão solucionados. E é interessante que aquele culto da bênção, normalmente é o culto que mais enche. Né? Deus faz, sim. Faz tudo de maravilhoso. Mas antes de fazer, Ele é. A Bíblia fala que nele tudo subsiste. Ele é absoluto. E nele, nós encontramos essa essência do caráter, do coração. Nós encontramos a essência de Deus mesmo. Quando a gente fala sobre conhecimento de Deus. Sobre vida de adoração, sobre relacionamento com Deus. É esse crescente conhecimento do Deus que é. E hoje, na nossa devocional, a gente estava falando sobre essa expressão, santo, santo, santo. Né? E o Léo até que falou bastante sobre isso. Se nós estivéssemos aqui hoje, né? Dentro do nosso nível de revelação de Deus. Talvez mais que uma hora já seria incômodo cantarmos santo, 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 santo. Porque ainda nos falta um pouco mais da revelação do Deus que é santo. E quando a gente lê ali na palavra, né? Que existe esse movimento, essa reação das criaturas celestiais. Dizendo santo, 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 santo. E quando nós pensamos, puxa vida, nós vamos dizer isso por toda a eternidade. E a gente traz isso pra nossa realidade, pro nosso nível da revelação de quem Deus é. A gente fica pensando, como é que isso vai se processar? E a gente pensa isso. E eu me lembro que eu fiz uma perguntinha aqui, acho que no primeiro dia. Quantos por cento você conhece de Deus? Quantos por cento eu conheço de Deus? Vai me revelar quantos por cento eu conheço de mim? Ou de mim mesmo? Ou do meu eu em Cristo? E eu creio que uma chave ou o princípio básico mesmo da vida de um adorador é o conhecimento de Deus. E a reação a esse conhecimento. Eu tenho um sonho, irmãos. Talvez o seu sonho é o mesmo que o meu. De um dia, como igreja, como congregação, não haver mais a necessidade do nosso papel. Aquele que vem aqui à frente e diga, adora o Senhor. Levante suas mãos. Louve. Porque a igreja vai estar caminhando num nível tão profundo de revelação do Deus que é. Que a gente vai entrar pelas portas do templo, igreja, quatro paredes, reagindo. Graças. Te louvo. Te adoro. Deus bondoso. Deus fiel. Eu tenho esse sonho. A gente já chegar, sabe? Sem ficar na expectativa do que o ministro vai cantar hoje à noite. Qual vai ser a pregação dessa noite. Isso vai ser fruto de um relacionamento de todo dia. E muitas vezes nós não temos a nossa identidade definida porque nós não andamos com Deus. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Muitas vezes a nossa revelação de Deus, ela é tão pequena porque nós não buscamos todos os dias, em todos os momentos. A gente fala muito aqui sobre ver Deus nos detalhes. Sobre encontrar o Senhor nas 24 horas do nosso dia. Mesmo que seja em sonhos. Deus se revelando a nós. Sabe? Isso enche o meu coração de encorajamento, de esperança, de entender que se cada segundo da minha vida eu buscar o Deus que é, eu vou conhecê-lo um pouquinho mais.